Olá, para você que nos acompanha ou está chegando agora na nossa programação, essa é a TV Indaiá, canal 26 OHF. Eu sou Jair Italiano e esse é o Papo Livre que está no ar a partir de agora. Você também que nos acompanha pelo www.tvindaiá.com.br. Obrigado, seja bem-vindo. O meu entrevistado de hoje é um grande amigo, uma figura queridíssima. Tivemos a oportunidade de trabalhar quatro anos juntos aí e hoje ele continua lá, mas também com uma outra atividade. Queridíssimo Tarciso Viegas. Grande Tarcisão, prazer tê-lo aqui. É muito bom receber você no nosso programa. E você agora está vereador, você que tem batalhado muito pra chegar lá, foi um dos vereadores mais votados na eleição passada, mas por conta desse esquema político aí que prioriza partidos e não pessoas, você acabou ficando na suplência. Mas agora você chegou e está exercendo o mandato. Fala pra nós dessa experiência também. É, faz um mês que eu estou agora, acho que a quarta sessão. E o Elton pegou cinco meses de afastamento para motivos particulares, até agradeço ele pela oportunidade, o prefeito Reinaldo Nogueira também. E estamos lá, estamos devagarzinho. Está na cola dos leões. Está na cola dos leões. Mais bacana, oportunidade. Legal, mas conta pra gente um pouquinho dessa história. Quando é que você foi candidato a primeira vez? Primeira vez faz tempo, hein? Em 2000, acho que 2000. Foi em 2000, foi em 2000. Do Gordini? Do Gordini. Ah, essa figura aqui tem um Gordini pra fazer campanha. Em 2000, aí você teve quantos votos? 535 a primeira. Aí depois 2004 de novo? 731. Depois 1.701 e agora 2.041 votos. Uma belíssima campanha. Quer dizer, foi uma ótima votação. Tarcísio, como é que é esse dia a dia na Câmara lá? Como é que é o dia a dia do trabalho legislativo? É, o Jair, por enquanto, como faz pouco tempo, eu estou ainda pegando a sequência do trabalho. A gente está mais ouvindo, indo na casa daqueles que realmente ajudou a gente em todo esse tempo. Dando retorno pro eleitorado. Dando retorno. E 5 meses é pouco tempo, né? Mas vamos ver o que dá pra fazer. É, até porque a gente sabe que vereador, muita gente fala, ah, porque o vereador isso. O vereador, na verdade, ele tem uma força muito limitada. Ele não é como o executivo, o prefeito, por exemplo, o governador, o presidente da república, que tem mais autonomia pra fazer, pra delegar, tem verba, tem tudo mais. O vereador, ele é muito restrito às ações do legislativo. Até por isso, muitas vezes, as pessoas não entendem muito bem o processo, como é que funciona, né? Mas vamos falar um pouquinho da vida dessa figura aqui. Tarcísio, tocando muito ou não? Não, parou. Parou, parou. Parou. Parou e faz tempo. Tarcísio, você conta pra nós aqui, vamos contar a história de como você começou na noite aí. É, com o Grupo Açaí, né? Grupo Açaí. Através do Pepo. Foi na década de 90. De 98 até 2000, 2001. Foi. Através do Pepo lá, que fez um convite e... Vocês foram lá. Era o único Brancão que tinha na turma, ele destoava da equipe, né? Mas ele era o japonês do samba. E vocês foram... Mas vocês rodaram barbaridade? Rodamos, Presidente Prudente, tocamos na Conexão 105, fizemos muito show em São Paulo, na extinta casa lá do... Esqueci o nome, cara. É, mas é bastante casa. Vamos lá. Regnite. Regnite. Tocamos muito lá, no Biros Bar também. Muita coisa. É, e vocês também tiveram... Naquele período você fazia, você tinha uma atividade profissional e a música também. E a música, é. Mas a gente só vivia na música. Sim, a maior parte do grupo sim. E lá era show de quarta, então de quarta a domingo, então... Acabava atrapalhando. Acabava atrapalhando um pouco. Até quando agora eu estive em Caruaru, tinha uns grupos lá e os caras falavam, ah, não. Não, que se pega o bicho de novo, cara. Não dá, não dá. Mas é, bacana, bacana saber que você curtia isso aí. Eu tive o prazer de conhecer com ele, inclusive, o Biro do Cavaco, né? Isso que você trouxe aqui no evento da Hexa, o figuraço. Outro dia eu estava vendo umas fotos minhas, nossas fotos lá naquela confraternização que ele veio, uma figura simpaticíssima. Fantástica, e um dos melhores músicos do Brasil, né? Instrumentista. Instrumentista, o cara é a figuraça, né? Muito bom. Muito legal. Tercezão, e como é que você está hoje? Você está trabalhando na Hexa? Na Hexa, sim. O Dorval lá, que é o nosso... Boss? Boss, além de ser um empresário... De sucesso. De sucesso, é um ser humano fantástico, né? É uma grande pessoa, eu gosto muito dele também, uma figuraça. Trabalhamos juntos... Trabalhamos juntos na mesma mesa, um de frente para o outro, vocês imaginem isso aqui, o que saiu de abobrinho o dia inteiro. Meu carrasco. Meu carrasco. E você não quer que eu volte. E aí, a semana inteira trabalhando, era uma festa realmente aquilo lá. A Hexa está com empreendimentos onde agora? Em Pindamonhangaba. Pindam, tem... Terminando lá, Caruaru, entregando, né? Que eu fiquei lá. Nós fizemos lá o lançamento, lá foi o sucesso. O povo... Aliás, quero mandar um abraço, quem provavelmente vai estar assistindo esse programa é o nosso amigo lá da agência de Caruaru, lá. O Ibraim, o Ibraim Segundinho, né? Todo mundo lá, um grande abraço para o povo de Caruaru, que com certeza estão assistindo nosso programa aqui pela internet. Tarciso, e tem mais algum lugar, tem mais alguma coisa rolando aí? É, tem vários projetos no Brasil que estão em fase de desenvolvimento, transição, de acerto. Então, a gente não pode falar, mas tem bastante coisa. Muita novidade. Muita novidade aí, é. Ou o mercado também... Inclusive, em Dayatuba, né? Esse ano que vem também. O problema é que o mercado deu uma retraída considerável. Tá, tudo, né? Todo lugar. Até o cara do cachorro quente, está faltando até salsicha para o cara. Mas fala para mim aí, Tarciso. E aí, o que você está sentindo da situação aí? Você que está rodando a cidade aí, como vereador, você vai na casa dos conhecidos, chegar, está rodando todo mundo. O que o povo disse? Em questão da economia. Ah, está complicado, né, Jair? O que você está avaliando aí? Gente, está complicado. Eu acho que nem o ano que vem acerta, tá? Pelo que a gente tem ouvido aí, os especialistas, os ditos especialistas, é dois, três anos para começar a melhorar. Ah, o fundo do poço ainda não chegou. É, e muita gente sendo demitida, né? E ainda vai ter um pouco de dinheiro no mercado. Uma hora que começar a faltar, já pensou, o caos que vai acontecendo. Esse pessoal que está no poder aí surfando aí, que a gente vê, cada hora contando uma mentira diferente para o povo, a gente sabe que a mentira tem perna curta. Uma hora vai acabar. É que nem a história do Bolsa Família, dos outros programas sociais. Eu acredito que exista, tem que existir programa social, não é assim. Mas tem que ter critério, não pode sair fazendo cortesia com o chapéu dos outros, a torta e a direita, e aí depois dá as pedaladas para pagar, que é ilegal, e aí fala assim, não, mas foi para pagar o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Ou seja, matar, como diria o Maluf, estuprar tudo bem, só não mata. O pessoal não pode matar, é verdade. Quer dizer, é uma coisa meio completamente sem noção, né? É, e a questão disso aí lá no Nordeste mesmo, se falar mal do PT, hoje não sei, né? É, na Panha. Você estava lá, Panha. Eu estava lá, ó, ali era uma coisa complicadíssima, né? Até porque eu tenho lido bastante, quando saem essas matérias e tudo mais, quando sai pesquisa, a primeira coisa que eu digo uma pergunta é como é que eu estou no Nordeste. O indicador dela é o Nordeste, ela quer que se exploda o resto do país. Mas como é que eu estou no Nordeste? Que é o que se... O carro-chefe deles, né? O carro-chefe deles, né? Até uma vez lá em Caruaru, porque na noite lá, se fica sozinho, né? Eu ia muito no cinema. Daí eu estava na fila, tinha uma moça, um casal, e começou a falar, eu estava com uma camisa vermelha, eu falei, você que é do PT? Falei, não, eu sou de São Paulo. Daí começou a conversar, e conversa, e conversa. E pessoas esclarecidas, eles também, não é só o povão, não, o povo esclarecido. E conversa, e conversa. Daí, pô, e sabe que o povo lá gosta de uma conversa longa. Puta, puxou aqui, vai embora. Daí eu fui comprar o... O ingresso. O ingresso lá, pô, beleza. E acho que eles viram onde comprei, entrei na sala do lado. E continuou a conversa, e vai conversa daqui, vai conversa, e começou... O filme. Não, o filme não. A Austrália. A Austrália, e falando, falando, meu Deus do céu, rapaz. Daqui a pouco, alguém vai falar, vamos parar aí. E daí, era o Capitão América. Começou, a hora de começar o filme, eu falei, pô, acabou, né? Deu cinco minutos já. Deu cinco minutos, acho que vai parar. Meu, começou o filme, não tem... Começa com o Obelisco, né? Daí ela falou, o Obelisco foi criado na Roma, e começando a explicar por causa daquilo. Daí eu falei, ô, só um minutinho, vamos no banheiro lá, que o... Já volto. Até ontem não voltei lá. Preciso pegar o endereço dela lá para mandar para devolver o... Para devolver o ingresso. Mas não, o povo, ela adora uma conversa cumprida. Se você deixar, vai, vai embora. Tem a questão também do restaurante lá, acho que eu contei uma vez para você. Não sei. Que eu cheguei por quilo, peguei o prato, passei na balança, estava lá na mesa. Daí chegou o garçom, porque eles são muito gente boa, né? Mas só que aí, sei, não sei. Pronto, pronto. Daí levei assim, e eu sozinho, peguei sentado, ele falou assim, e já estava com o suco, estavam tudo na mesa. Daí ele falou assim, você vai comer sozinho? Daí, como a gente já não vai perder o bonde, eu falei, não, o ônibus do Náutico está encostando aí. O Tarcísio é o tipo do cara que ele perde a piada. Perde o amigo, mas a piada não perde de jeito nenhum, né? Não passa uma. Outro dia também, lá também, lá numa casa lá de... Rodízio. Rodízio. O que é difícil ter lá também, porque vamos combinar que rodízio lá é complicado. Eu entrei para pegar a salada, peguei a salada, os negócios... Porque você quer comer, né? Acabei de sentar na mesa, acabei de chegar no restaurante, o cara veio com os... Acabando dentro de sobremesa. Não vai querer sobremesa. Eu falei, depois que eu comi aqui, acho que eu quero uns quatro. Ai, mas que coisa, gente. Trabalhar com esse cara aqui é dar risada de manhã até de noite, né? É uma figuraça. Estou conversando aqui com o Tarcísio Viegas, ele que é vereador em Dayatuba, está vereador. Ele está assumindo aí por cinco meses a vaga do doutor Elton, que saiu por razões de saúde. E eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouco, não vou contar mais causa aqui, porque o negócio do Tarcísio é contar causa. Não sai daí que eu volto já, já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, comigo aqui o Tarcísio Viegas, um grande amigo, companheiro. Aliás, eu servi o exército com o seu irmão, cara. É, o Zé Márcio, né? Onde ele está? Que fim levou? Está em Cotia. Está em Cotia. Está em uma empresa lá dentro. Ele é engenheiro mecânico? Engenheiro mecânico. Está lá. Acordando uma empresa lá. Vocês são em quantos irmãos do Tarcísio? Ah, meu, agora se complicou, hein? Eu vou hoje, durmo, conto as belichas e amanhã eu volto. Oito. São oito irmãos. Duas mulheres e seis homens. Seis homens. Você é uma caçula? Eu sou o terceiro, de baixo para cima. Tá. Não faz pergunta difícil, mano. É, eu começo a complicar a minha vida aqui também com essas coisas. Bom, e não precisa água para os convidados, não, viu, gente? Não, não é, não. Aqui nós estamos em recessão. A água aqui, você sabe como é que nós estamos na campanha de contenção. Uso eficiente da água. Fazer igual o Zé, o Zé Capagodinho, caneca com chope. Caneca com chope, né? Não podemos fazer isso aqui ainda, até porque a nossa verba está curta. O Tarcísio, e você trabalhou também um tempão no cartório, né? Trabalhei vinte anos. Vinte anos no cartório? Vinte anos. Por caramba. Antes do cartório, você fazia o quê? Trabalhava na líder despachante com o Mário Candelo, Silvio Candelo. Ah, o Silvio Candelo. Um ano e pouco. Daí depois você foi para o cartório. Cartório. Cartório daí? Cartório quando era dentro do fórum. Nossa. Que faz muito tempo isso. Muito tempo, oitenta aí. E você acabou depois do cartório, que você foi para a Hexa? Depois do cartório, foi para concurso, né? Veio um novo tabelhão. Daí veio com a equipe de fora, né? E daí fui para a prefeitura, na fiscalização. Ah, você foi na prefeitura um tempo na prefeitura. Você e Rolando Bueno. Rolando Bueno, meu amigo. Grande Rolandão. Um amigão nosso também lá. O Rolandão, ele é um cara sisudo, né? Mas gente boa, que não tem tamanho. E na fiscalização, eu até brincava com ele, né? Ele é um cara correto. E vinha ambulante de fora, né? Aqueles ambulantes que ficavam parados. E daí eu falava, você não pegue coisa de ambulante. E eu falei, se pegar, meu, nunca pega ímpar. Pega par para não dividir. Daí ele ficava bravo demais. Não, ele é uma figuraça, né? Grande Rolando. A gente também trabalhou junto lá. Bom dia. Bom dia por quê? Tem que trazer ele aqui, duvido. Duvido que ele venha. Não, ele vem. Está intimado, o Rolandão. Você está intimado a vir aqui participar do programa. Quero só ver. Às vezes ele dá lá um tracinho de audiência e fala, nossa, quem será que está assistindo? Pode ligar, é o Rolando que está assistindo. Aí cai a casa. Aí cai a casa. Ô, Tercezão, e como é que você está vendo? Nós já falamos dessa questão do mercado estar meio complicadinho e tudo mais aí. E que está aqui na minha pauta, só para eu não esquecer, que a idade também vai pegando. Vai pegando, lógico. E como é que você está vendo aí os desígnios aí para a eleição do ano que vem? O que você está vendo aí? Qual o panorama? Ah, Jair, a verdade é uma só. Hoje o pessoal está mais preocupado com a presidência, né? Então não atentaram ainda para o município. É verdade, ninguém falou. Nós estamos há um ano da eleição municipal. Um ano da eleição e eu acho que a partir de março, que a turma começa a já pensar, começa... Você acha que se der uma rebordosa lá, cair a mulher lá, cair a presidente, ou seja, tiver uma mudança drástica, isso vai ter algum impacto no município? Ah, sim, né? O povo já vai ficar mais... Eu tenho a impressão que o PT vai sair muito queimado na próxima eleição. O PT, do modo geral, na eleição do ano que vem, vai estar bem queimado. Essa é a impressão que eu tenho pelo que eu estou sentindo aí. Até os deputados, muita gente esvaziando o partido, né? Que já sabe... Mas o PT, eles têm o pessoal deles de legenda, não sei. Só se tomar uma pancada muito grande, não tem como evitar isso aí. É, eu acho que tem... Aqui nós temos dois vereadores do PT. Dois vereadores. Dois vereadores, né? Não sei. Eu tenho a impressão que o desgaste vai ser muito grande, porque a população está muito insatisfeita, mostrando insatisfação. E eu dizia isso, não sei se você concorda comigo, que enquanto estava tendo dinheiro rolando à vontade para os programas sociais, tinha emprego, eles estavam deitando e rolando. Eu falei, mas uma hora tem que pagar a conta. E a hora que pagar a conta, tudo isso acaba. Por quê? Porque você não consegue fazer dinheiro na sua casa, você não consegue gastar mais do que você ganha e ficar impune. O governo ia ser diferente. E aí eu falei, a hora que sentar, que sentir na mesa a falta da comida, aqueles tempos duros que nós vivemos nos anos 80, e aí o bicho vai pegar e vai dar uma insatisfação total. Agora, do jeito que está indo também, eles vão continuar com esse programa? Agora, imagine tirar esse programa. Pois é. Vai virar um caos. Então, aí que está. Os caras fizeram o programa sem critério. Na minha opinião, como a Deus dará, eu vejo esse programa do Fies aí, por exemplo. Eles botaram uma fortuna de grana e montaram umas cabras para tomar conta da horta. Chamaram os donos de faculdade e falaram assim, olha, eu tenho tantos milhões, vocês dividam aí e achem os cursos aí. Porque um governo sério não faria isso nunca. Ia haver a demanda de cada estado, de cada região, que tipo de curso. Só que isso demora tempo. Isso não é de um dia para o outro. E para ganhar a eleição, eles pegaram a sua grana e jogaram na mão dos donos de faculdade e disseram, olha, se vira aí. Então, a gente sabe que tem um monte de neguinho aí. É, Jair. O negócio é o seguinte, o povo está saindo da Líbia. Eu acho que nós vamos ter que ir para a Líbia. Não, vamos ter que ir para a Líbia. Vamos ir lá para aquela região de explosão lá. Porque, meu, não está dando certo. Eu acho que um dos grandes problemas que nós estamos tendo aqui no governo é esse desgoverno. A falta de comando, né? Que a gente, olha lá, pip, pip, tocou. Você viu a falta de pessoas que estão querendo botar ordem no galinheiro, mas não tem força de comando. E aí, algumas pessoas que querem o pior, melhor. Tem aqui, tem um deputado aqui de Campinas lá que ganhou o apelido de Zé Dirceu Tucano. Ah, eu sei. Você sabe quem é. É o agitador e tal. E daí eu falei, nossa, esse aí é uma figura também, né? Então, é assim, quanto pior, melhor. Então, esse pessoal também não está preocupado com o país. Está preocupado em livrar a pele deles. E aí, fica meio ilegítimo, na verdade, no meu modo de ver, os oportunistas de plantão infiltrados naqueles que têm a boa fé e a boa intenção de fazer cumprir a lei. E aí vira essa bagunça toda que está aí. Então, fica um barco sem governo. É, não dá. Eu queria saber quem consegue fazer uma previsão, porque está o barco à deriva, né? Ontem eu estava assistindo a um programa sobre economia e ele está dizendo que hoje o empresário não consegue fazer uma previsão de curto prazo. Ele não sabe o que ele vai fazer no curto prazo porque ele não tem como fazer um planejamento de curto prazo. Justamente por conta disso. A instabilidade política é tão grande que afeta a economia. Você vê, tem dólar suficiente, mas o dólar está subindo, está oscilando muito. Por quê? Por causa dessas incertezas. E eu não vejo, eu tenho um amigo, o Tarciso, que ele tinha uma empresa com praticamente mil funcionários em duas plantas. No ano passado, antes da eleição, uma semana antes da eleição, ele falou, olha, eu pretendo enxugar uma planta, seja qual for o resultado da eleição. porque muita despesa e tal, vou mandar embora pelo menos um terço do pessoal até dezembro, janeiro, né? Encontrei com ele faz um mês e meio, dois. Falei, e aí, como é que está? Ele falou, meu amigo, estou fechando as portas. Vou importar da China o que dá para importar, botar a minha marca e vender. Ele falou, dos 900 e poucos funcionários que eu tinha, eu estou com 230, 240 funcionários. Olha o tanto de gente que ele botou na rua nesse ano. Quer dizer, é um número significativo. Ele falou, fui fazendo um esquema com eles lá, alguns pedindo demissão, fiz um programa lá, fui. Hoje, eu tenho menos de um terço dos funcionários que eu tinha, tenho uma capacidade ociosa da planta que ficou e olha o que ele fornece para a indústria automobilística. Ele falou, tem uma planta ociosa e o que eu puder eu estou importando para fornecer para outra área e tal, tal. Então, você anda no distrito lá, não sei se você já foi. Faz tempo que eu não vou lá. Que gente batendo nas portas, currículo na mão, está ficando feio, triste. Eu imagino até vocês que estão na câmara lá, que devem receber todo dia de alguém levando um currículo, pedindo uma força aqui, uma força ali, uma força acolá. A gente sabe que isso é uma, é uma, meio que uma lógica, né? Uma fuga do povo, né? É, vamos ver. Ainda que nós estamos vivendo, Tarcísio, me corrija se eu estiver errado, num oásis, porque em Dayatuba está meio fora dessa bolha que está rolando aí fora. Eu vejo Campinas, está muito mais difícil, eu vejo Itu, eu vejo Salto. Eu tive agora recentemente uma reunião em Valinhos, a situação também não está muito bacana, embora Valinhos seja uma cidade que tenha um pouco mais, seja mais dormitório, mas você sente o efeito que acontece em Campinas, em Dayatuba ainda não pegou firme ainda. Mas é questão de tempo até que isso aconteça, porque as empresas, uma hora ou outra, vão ter que se adequar ao parâmetro da sociedade, da economia. É, eu acho que também porque aqui é muita empresa e muito segmento, né? Então não tem como... O cara, em tese, não ficaria... Quem tem qualificação não fica desempregado muito tempo, mas mesmo assim, a situação está ficando crítica. É uma questão de tempo, porque não é praga, não é nada, viu gente? É onda. É o que vai acontecer. A Marolinha. A Marolinha. É a Marolinha. A Marolinha em 2008 está batendo aqui agora. Tarcísio, obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer recebê-lo. Volte sempre, trazendo aí novidades para a gente. E sucesso na sua empreitada lá na Câmara. Tá, obrigado e agradeço pela oportunidade aí. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto e misturado, como diz o Durval. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz. Música 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 Amém.